Ele já foi anestesiado alguma vez? Ele já passou por cirurgia E como foi? Não Segurar? Não, mas hoje vai ser maravilhoso Só tem um problema, minha unha tá grande Então pode ser que eu periste um pouquinho Ah, não! Eu ia cortar minha unha agora, mas chegou rápido Ah, Vigranda, fecha o olho só pra não cair água no seu rosto Isso E ó, vou acertar um pouquinho com a minha unha, tá? Nota mil! Vou até contar bastante lá embaixo Você acredita em criança que chora? Você acredita nisso? Não Um dia desses, viu o menino aqui, sabe o que ele fazia? Fazia cinco ombro, ó Tu não faz não, né? Não Acabaram que tu não veio então Pelo amor de Deus, deixou ele limpar isso já Não quero Hã? Precisa Acabo? 1, 2, 3 e já Pronto Não vou puxar o dente só Não vou puxar não Não precisa não? Por que? Não quer não Não quer? Então você fizer uma mágica Licate então, segura pra mim Sem alicate, não vou usar alicate Ó Ó, escuta Escuta Escutou? Que isso? O que é? O que é? O que é isso? É dente É dente? O que foi? Pode nada, meu amor Posso ter um beijo? Pode Existe amor mais sincero e mais puro de uma criança especial? É isso Confiança e amor é o lema do meu conselho